Você percebe que há aspectos no trabalho de Helena que passam por Brecht. Percebe que há aspectos de recusa de um certo tipo de criação da personagem, de comportamento e de presença diante da câmera, que está longe do cinema clássico. E, ao mesmo tempo, você tem um tipo de explosão do corpo, que é o diferencial. A ideia da invenção que o ator tem que fazer a cada momento, porque cada situação é como se a câmera estivesse fazendo um documentário desta performance, não é propriamente a relação entre uma câmera de um filme de ficção com um ator no sentido convencional. Não. É uma câmera que está registrando um acontecimento diante dela, e esse acontecimento é a performance do ator. E, quando eu digo performance, é no sentido bem amplo. Que é essa dificuldade de você separar a personagem daquilo que você vai identificar como uma presença, não é uma representação apenas, é uma apresentação de si, que vai se constituindo e vai se reinventando. O espaço visível é contaminado por muita coisa. Você vai precisar de uma quantidade... Para mim, na Belé, isso é muito nítido, já havia isso antes, mas na Belé você tem a performance, a presença do ator, que perambula, que gesticula, que grita, que fala, que vive diferentes estados e modos de estar ali, e numa situação de rua, na qual tudo está contaminando. Quer dizer, não existe um processo de demarcação. Aqui está o espaço da cena e aqui está uma delimitação que vai deixar clara a fronteira entre a representação e o mundo. Não. E o navio na feira, o que acontece no navio é normal. A gente tem que enfrentar aqueles nervos que vai cantar. É mesmo? E o navio na feira. A CIDADE NO BRASIL Você vai incorporar diferentes métodos de trabalho, conforme a situação. Ora é o distanciamento, ora é a explosão histérica, se você quiser. Mas você tem a maneira pela qual tem o que a gente pode dizer, o acting out. Que é exatamente essa questão do cinema do corpo, de trazer a superfície de tudo. Chama atenção para essa tendência do cinema brasileiro, e eu acho que não é só o cinema, de trazer estilos e de se deixar influenciar por propostas que fora do Brasil estão separadas completamente. Então, aqui você pode encontrar, no Teatro Oficina, a junção do Brecht com Artaud. Teatro da crueldade e teatro épico, que acabam sendo incorporados e estão ali sendo trabalhados desde o Rei da Vela. Mais de modo, mais nítido em trabalhos subsequentes. E acho que no cinema também houve muito isso. É esta invenção de algo que está dialogando com diferentes propostas que estão ali marcando o campo, seja do teatro, seja das artes visuais, seja do cinema, e não tendo esta postura de se alinhar a uma determinada proposta. A incorporação de algumas coisas que poderiam ser vistas como incompatíveis é algo que a gente vê no trabalho da Helena, e isto é um ponto fundamental de irradiação da proposta. Não dá para imaginar aqueles filmes todos sem a Helena ou algo que a gente poderia dizer, no ponto de vista puramente teórico, que equivalente à Helena. Não dá. Eu acho que este é um ponto fundamental. Obrigado. Obrigado.